Bom dia! Olha só, tô tomando café. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer, eu quero que vocês me acompanhem, porque é chato fazer as coisas sozinhas, sabe, quando você não tem amigos. Não, mas mentira, eu vou ter companhia hoje, eu já vou sair com a minha tia, eu tenho coisas pra resolver, tenho que passar no roupa-tempo, na autoescola, ela tem que resolver um monte de coisa dela. Talvez a gente dê um passeio por aí, talvez não, talvez seja rápido, talvez nem valha a pena filmar, mas mesmo assim, o que a gente pode fazer, né? Gente, eu não ensinei pra vocês como é que faz o meu chá, né? Vocês devem ter ficado magoados comigo. Eu sou viciada nessa bosta de chamate, ele faz bem, entendeu? Ele faz bem pro coração, sacou? Ele tem um quilo de café, ele tem, mas é bom por causa disso. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora, limpar a casa. Barrei a casa, né, que é a única coisa que eu faço. Mentira, eu faço muita coisa. Tá, vamos barrer logo essa bosta de escorredor. Let's go! Nós vamos conhecer shopping. Yes! Mas ela não gosta, eu não gosto. A gente vai pra onde? Pro shopping. Nós vamos pro shopping. Você não gosta de shopping? Eu adoro shopping. Ah, tá. Eu também adoro shopping. Uma boa paulistana, eu amo shopping. Então é na segunda-feira, nós vamos no shopping comer. Tô parecendo uma doida. E eu tô parecendo que tô pelada com esses shorts, tô colocando pra baixo assim, né? Pra não parecer que eu sou a louca que anda de blusa e calcinha. É, eu com braço. As duas e eu vou fazer os dedos. Até vai botar só um pouquinho, aí pode fazer isso pra gente fechar. Gente, esse shopping tem cheiro de sapato novo. Olha como é. Cheiro de novo. Beautiful. Looks beautiful. Bom, tia, sabe Starbucks pra você? Essa aqui, ó, pra mim. Então, a gente tinha uma missão hoje, né? A nossa missão hoje era só ir no Poupa Tempo e voltar. Aí acabou indo no Poupa Tempo, indo no não sei o que, fazendo a unha, fazendo... Aí vamos comer no japonês. Não dá certo o japonês. Muda pra KFC. Aí de KFC vão pra Taco Bell. De Taco Bell a gente vai pra Outback agora. É difícil tá encontrar a saída do shopping pra onde é? Qual é o nome? Marketplace. Marketplace. Aqui não tá tão frio, não. Tá vento, mas não tá frio. Pelo menos, são nas pernas. Esse prédio aqui é o quê? Esse é o Marketplace. Esse é o Marketplace? Nós vamos nesse prédio aqui, gente. Adorei. Vamos no Marketplace, gente. A gente não vai comer. A gente tá correndo, que a gente tá com fome. Esse lugar é tão bonito. Sou uma pessoa feliz? É claro que eu sou uma pessoa feliz. Olha o que eu encontrei. Eu encontrei um Starbucks. Mais um. De cara. Mais um. Mas eu não estou mais na Paulista. Será que eu tô indo no caminho certo? Acho que não. Acho que é lá embaixo. Não, eu já tô lendo meu livro, então eu tô feliz. Eu comprei ontem mesmo. Isso é enorme. É enorme. Eu acho que é lá embaixo. Eu não vi. O que você acha? Isso é tão bonito. Olha o cilindro. Chegamos. Olha o que eu encontrei. 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 O que eu encontrei? Comecei. Comer, comer, comer. Ai, eu fui. Costela, costela, costela. Nós fomos de sushi pra costela. E olha que eu tô morrendo. Não tá com mais a costela. Meu Deus do céu. Chega logo. Nem pedi. Eu já tô falando de chegar logo. Eu tô com uma fome. hum eu vou pegar o chão ah, é isso olha isso, cheio em rosco ai meu Deus! ai meu Deus! ai meu Deus! ai meu Deus! dude, what the fuck what the fuck eu não estou enganada olha, cheio em rosco cuidado com a blusa ohhh I love you gente, essa maçãzinha que eu tava pedindo maçã apimentada, gente será que eu vou morrer? agora eu vou provar essa maçã vamos ver se eu gosto você não quer provar nenhuma? ainda não, a maçã apimentada é uma pimentada tipo maçã e eu não percebi e eu não percebi eu amo ela eu amo ela da mulher daqui gente, comeu demais, entendeu? tô, ó, tô aqui não tô aguentando mais não tô aguentando mais tira esse negócio aqui meu nossa, consegui as duas assim as duas assim a gente comeu tanto tia eu e você não dá a gente tem que sair com cara de feliz e satisfeita e modelo, né? puxa a barriga comeu bem? comi eu não vou pagar 600, com certeza 600? eu acho que a gente não tava satisfeita então a gente veio aqui, né? olha o que eu achei o que é isso? o que é isso? acabei de sair com os satisfeitos eu amo São Paulo acabou o passeio ainda não acabou o dia e ainda temos missões mas agora não é mais pra sempre agora é trabalho acabou a diversão do dia, né? acabou só flores de comida? é muita comida é muita comida olha isso oh não eu nunca tinha conhecido ou já conheci, não sei o Brooklyn eu andei no shopping como é que é outro negócio? o nome? toda a gente comeu? fui no Marketplace já vi dois Starbucks então é isso gente depois eu tenho que fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu comigo porque eu não expliquei como foi a minha experiência da Paulista ah que são nice que são cute a peça mais cara tá 50 reais pode vir, olha só casaco de couro blazer camisa calça jeans calça social sapato bota brinco colar o que você quiser tem tudo aqui pode vir bazar da Joelma vem com tudo quer dizer, bazar da docinho bazar da docinho pode vir e eu esqueci de dar o tchau pra vocês muito obrigada por ter assistido esse vídeo gente eu estou cansada porque foi um dia muito longo foi um passeio muito bom muito obrigada de novo por ter assistido não esquece de deixar seu like comenta aí embaixo o que você quiser eu amo vocês vocês são incríveis vejo vocês no próximo vlog beijão bicho bat 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 boy e todas as cobrinhas são de bat bat girl um som vo de risco uma bat bat pole e um da 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 bat 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 bat